Pensa no canal feito de cachista pra cachista e com uma pitada de humor sensacional. Esse é o canal Big Play, feito pra você fã de jogos Xbox. Se inscreve aí, o link tá na descrição do vídeo. Fala aí comigo, meus amigos ralezeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui em mais um Rale News, nesse meio de feriadão, né? Na verdade, feriado emendado. Estou aqui trabalhando pra trazer notícias sobre Xbox pra cada um de vocês, beleza, galera? Ó, seguinte, notícia bombástica pra começar a semana e eu tenho certeza absoluta que vocês vão pirar a cabeça. Aliás, uma não, né? Duas notícias bombásticas, galera. Você que tá colando aqui no canal agora, ó, quer receber notícias de Xbox todos os dias, não esquece de clicar em inscrever-se. Não sai desse canal sem clicar em inscrever-se e deixa o joinha, ralezeiro. Vocês me ajudam muito, cara, quando vocês clicam no like. Bora pra notícia. Galera, pensa numa parceria que foi muito aguardada e eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês que tá me assistindo aí, ó, vai ficar muito feliz. A notícia é que a Microsoft e a SEGA anunciaram uma parceria estratégica pra lançar supergames. Cara, como assim, Léo? Que acordo que é esse? Bom, galera, esse acordo é movido pro lançamento de alguns supergames da editora japonesa. Eles vão ser centrados no Azure, né, ou Azure, e a tecnologia de nuvem proprietária da empresa Redmond, que é da Microsoft. Basicamente, a SEGA deseja produzir esses grandes títulos em um ambiente de nova geração, baseado em jogos em nuvem, e escolheu a Microsoft como parceira pra isso. Esses supergames seguirão três princípios fundamentais. Serão globais, serão online e terão como foco a construção de grandes comunidades. Portanto, é fácil imaginar que serão jogos com serviço aí, ó, como o Fortnite, pra dar um exemplo muito bem conhecido, e qual modelo a ser seguido. No comunicado da imprensa, né, oficial, nenhuma menção é feita sobre o que esses títulos poderiam ser. Mas percorrendo os vários rumores dos últimos meses na SEGA, é impossível não notar aqueles em um shooter online em desenvolvimento na Creative Assembly, tá? E no qual, no entanto, nada a gente tem ideia ainda, a gente não sabe o que tá rolando, mas é nessa toada aí. Com essa mudança, a SEGA pretende seguir o que hoje são tendências de mercado inevitáveis, entrando no futuro dos games, tá, galera? Eles também desejam otimizar os processos de desenvolvimento, usando o Azure pra oferecer os jogadores as experiências de alta qualidade. Lembrando que o comunicado da imprensa também fala de colaboração mútua, tá? Então a Microsoft não só fornecerá suas tecnologias pra SEGA, mas vai trabalhar ativamente em projetos, pelo menos no lado aí de tecnologia em nuvem. Agora eu quero que você, que tá aí do outro lado, todo mundo é pra me responder nos comentários. Qual a sua história com a SEGA? Qual foi o primeiro jogo da SEGA que você jogou? E o que vocês acham sobre essa parceria? Fale pra mim, todo mundo, o que eu quero saber. Antes da gente ir pra próxima notícia, eu queria te lembrar pra você deixar o like. Clica no joinha, não custa nada. Bora pra próxima. Meus amigos, fui, claro, sempre pesquiso as notícias antes de soltar pra vocês aqui, e o Xbox Game Pass tá simplesmente lá nos Trend Topics do Twitter. O que aconteceu? Os novos jogos chegando ao Game Pass agora em novembro. E sem muita enrolação, olha só o que vai chegar, cara. Inclusive tem dois jogos, aliás, dois não, três jogos sensacionais chegando. Vamos lá, no dia 2 de novembro chega Minecraft Java and Bedrock Editions. Chega também no dia 2 de novembro Unpacking, daqui depois de amanhã. Aliás, amanhã, né? It Takes Two. Você lembra daquele jogo colaborativo, cara, que sempre tá em alta, a galera tá sempre jogando, e é sensacional. It Takes Two chega no dia 4 de novembro. Kill It With Fire chega também no dia 4 de novembro. Aí já entra o Futebol Manager 2022, que chega no dia 9 de novembro. E o tão aguardado, cara, Forza Horizon 5, cara, faltam oito dias pra você poder jogar o Forza Horizon 5, chegando no dia 9 de novembro. Finalizando aí, ó, GTA San Andreas Edição Definitiva. Pelo menos um jogo deles chega no dia 11 de novembro, tá? Daquela coleção do GTA. E pra finalizar, no dia 11 de novembro, chega One Step From Eden. Então, ó, cara, eu quero que todo mundo me responde. Qual desses jogos aí você vai baixar, cara? Ah, já hudei pra isso. Eu tô esperando muito o Forza Horizon 5, cara, muito. GTA San Andreas vou baixar com certeza, e se eu gostar, eu compro a edição completa. It Takes Two também é recomendadíssimo você baixar pra jogar. Então, eu quero saber qual desses jogos você tá mais na pilha. Vamos fazer o seguinte, a gente já sabe que Forza Horizon 5 todo mundo vai baixar. Tirando Forza Horizon 5, qual desses jogos você tava esperando muito que chegasse ao Game Pass? Todo mundo me responde. E, galera, entra aqui na descrição do vídeo, clica no grupo 2 do WhatsApp pra você conversar comigo, trocar ideia com a galera que gosta de Xbox. Clica pra se inscrever aqui no canal e deixa o seu like, que ajuda muito. Tamo junto e aquele abraço, galera. Bom feriadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.